E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Funha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Funha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link e você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1,000 dólares você ganha 1,500, então 50% do valor depositado e ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você depois, por exemplo, 20 dólares você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas skins que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Temos mais um dia na maratona aqui, mano. E seguinte, guys, estou hoje aqui com 100 dólares e vou fazer um videozinho que o Instinto pediu. Mais um teste aí, cara. Mais um videozinho que o Instinto pediu. Ele falou, mano, coloca 100 dólares aí, né? O Selim falou, coloca lá, abre Butcher. Vamos lá então, mano, 100 dólares de Butcher aí e vamos ver se dá bom. Deve uma faquinha pra gente, uma que eu confirmo de uma headline, tudo aqui já é God. Mano, mas está vindo só esse R8 aqui, né, velho? Aí também não, velho. Ó, headline. Qualquer headline aqui, essa Desert, essa M4 pode dar profit. Tudo aqui pode dar profit, tirando essa R8, essa CZ. Se bem que essa CZ, ela pode vir até 10 dólares, agora que eu lembrei disso. É vendo o estado, essa CZ, ela vem até 10 dólares. A única coisa que não pode dar profit aqui de jeito nenhum, nem se vir nova de Fabric, Star Trek, é essa R8, cara. Eu acho. O RS é tudo pra dar profit. A Desert aí pode vir até 65 dólares. Até 560 dólares, né? Pra quem achou aquele vídeo lá da Desert mais cara do mundo. Dragon Lore. Meu Deus do céu, já pensou? Headline de 11 dólares. Tá bom, dobrou o preço da caixa, mas até agora está dando ruim pra gente, cara. Eu achei que vai pegar uma Tukon Farm de uma Hot Rod ou uma faquinha. Ou uma Bloodsport, né? Ó, Desertzinha aí. Pode variar de preço pra caramba. Eita, 364. Vamos ver o que vem pra gente aí. O que que vem? Ah, R8 não, mano. Passa pra Bloodsport. Passa pra Bloodsport. Não gosto desse R8, cara. R8! Cara, esse erro aí tá seguindo a gente. Meu Deus do céu, velho. Ó, o cara... Seria muito God, mas passou pra Bloodsport. Sem P7 ela tá vindo barata. Ela pode vir caro sem P7 aí, velho. A gente acha que é 22 dólares, se não me engano, que é o preço máximo que eu já tirei ela. E agora tá dando ruim, pessoal. Agora tá dando ruim, nada legal, velho. Dobrei de uma em uma aqui, porque a gente só tinha 100 dólares. Por que vocês tá comprando o sal dessa caixa aqui? Vamos ver aqui o que vem pra gente, velho. Cezezinha, 10 dólares, Cezezinha. É, veio o mais barato possível. Letarão de guerra. E eu acho que vai dar ruim, mano. Tô sentindo um prejuízo gigantesco, hein, cara. Se não viu uma faca. Ou uma cor de red, alguma coisa... Veio a cor de red. Pode vir 50 dólares agora. E veio 18. Tá bom, pagou 4 caixas ali. Tá bom. 3 caixas e meia, né. Ah, mano. Mas é um cor de red e vem depois 3 R8, velho. É de quebrar o nariz, velho. Até vender esse R8 aqui. Nossa, Cezezinha. Tá vendo a última caixa que vai dar pra gente abrir. Bloodsport, fica, fica, fica. Mano, se a gente contar o que a gente ganhou de Cezinha e de R8 aí, tá de brincadeira, velho. Mano, nós de 100 dólares fomos pra 53. Não deu nada legal essa caixa. É aquilo que eu falei. Eu não gosto dessa caixa. Essa caixa aqui pra mim não é uma boa opção pra você abrir. Quando você postar, tem muita caixa melhor aí. E se quiser abrir uma, abre uma, testa aí. Vai que você ganha uma Bloodsport, vai que você ganha uma Code Red igual eu ganhei ali. Mas, de resto, mano, não recomendo não, cara. Sinceramente, desculpa, mas eu não recomendo essa caixa. Vou fazer um contrato com tudo isso daqui de R8, Cezezinha. Olha isso, velho. Tem uns 10 dólares de R8 aqui, tá ligado? Deu ruim. E 11 dólares. Deu ruim. E o 13 dólares. Deu ruim. Vou finalizar aqui então, guys. Ficamos no prejuízo aqui com essa caixa da Buncher. Não deu bom. Esse foi mais um videozinho da Maratona e bem nice. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui. Um abraço a todos e tamo junto. Um abraço.